Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal e também a mais um vídeo do quadro Nostalgia Gaming e no vídeo de hoje temos tão aqui Assassin's Creed e calma é o Assassin's Creed 1 ou seja o primeiro Assassin's Creed 5 por volta de 2007 ou 2008 Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estão de guardas para matar... Temos aqui dois... Não está! Ui! Happy! Ui! Já morreu... Já me viram... Ok... Os dois viram... Vimos como eu... Ok... Não estou a chegar na parte do que mais importa... Já me viram... Infidens! Não vai mais para... Ok. Paz ali pá. Paz ali pá. Filho da p***. Paz ali pá. Paz ali pá. Filho da p***. Não. Aqui outra vez. Ei não. Por favor. Tudo menos isto. Tudo menos isto. Altair. Sim. O que é que meus alunos não cheia o modo. Talvez você possa mostrar o que você sabe. Não, eu não posso mostrar o que eles... Claro. Você tem que ser ocupado, eu entendo. Você tem que ser ocupado, eu entendo. Não apenas guarde sua plaga, se tornem um com ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, o barco de um cavalo. Vamos lá, camaleinho. Vamos lá. 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 Usa a caixa de caixa para lidar com inimigos distantes. Hum... Ora bem, não sei por onde é que tenho que ir. Ah, tenho que ir aqui em cima. Ok. Então vai ser mesmo... Nesta torre. Pai cá bem. Ok. Ora vamos lá. Trepar. Vamos lá. Espero que tenham gostado, vou terminar por aqui o vídeo, não sei se notam, mas estou a transpirar de caraças, vou aproveitar para tomar um banho e até uma próxima. Tchau.